Esse é o Six, que é o brabo da putaria A mãe dela fica bolada quando ela sai com a exameira Porque quando tá a chapa dela sai do chão De toda hora, todo mês da senhora A perfil é susto, tá mostrando o seu atropia Se o pico vai na pica Vai na pica, vai na pica, vem na pica na feta tá chebreca Tocando o se iriri Volta pra ficar roada quando ela sai do chão Volta pra ficar roada quando ela sai do chão Para o est E aí